Começando pelos minúsculos e seus estragos gigantescos, Ernesto, o chanceler, também conhecido como Ernesto, tivesse um fio de vergonha na barba, confirmada a derrota de Trump, pegaria o boné e rumaria para sua terra plana. Ricardo Salles, idem, cataria as armações coloridas dos seus óculos e, em êxtase, faria um incêndiozinho no seu quintal. São figuras que personificam o capaxismo, o oportunismo. Ambos, entre tantos, inclusive militares cúmplices, curvaram-se docilmente para Bolsonaro, às vezes foram até além. O presidente, que no Brasil ruge tanto, diante de Trump, porta-se como um sabujo, capaxesco. O problema seria dele se se tratasse apenas da biografia dele, mas foi e é muito mais. Aos olhos, corações e finanças do mundo, Bolsonaro apequenou e isolou o Brasil. Reduziu o país continental à sua pequenez. Para lembrar logo o início, o atiçar de incêndios e desmatamento na Amazônia, com pressão internacional e suspensão de acordos que davam apoio à proteção à floresta. E, para espanto, perplexidade do mundo, Bolsonaro ofendeu Brigitte, casada com Macron, o presidente da França. Expeliu misoginia e machismo na linguagem de vestiários ou de cavalariças e banheiros de quartéis. Bolsonaro se diz defensor da Amazônia, mas o que ele é e pensa é exatamente o contrário. Vejam com muita atenção qual é mesmo a dele. Percebam o constrangimento até mesmo do senador Major Olímpio. Com Bolsonaro, devastação, recorde de agrotóxicos, o Mercosul não é confiável e, assim, acordos travados, por exemplo, com a Europa. Logo na largada, aquelas cenas ridículas dos guerreiros Arnesto e Dudu 03 na fronteira com a Venezuela. O Brasil, até então líder natural e mediador na América do Sul, abriu mão do seu papel de liderança. Com o papo de globalismo, marxismo cultural e asnerol desse equilate, o país foi se tornando um párea no mundo. Meteu-se no golpe contra Evo Morales na Bolívia. Ofendeu Alberto Fernandes e afastou-se da Argentina. Lacaepol, presidente do Uruguai de direita, recusou o apoio de Bolsonaro durante a campanha. Mas o pior ainda haveria. Em parceria com Arnesto, o Borra Botas, Dudu 03, agrediu e ofendeu aquela que, em breve, brevíssimo, será a maior economia do mundo. A China ofenderam e seguem ofendendo e agredindo. Agora, com Bolsonaro em seu papel de sabujo, atacando a tecnologia chinesa para o 5G. Tivessem Bolsonaro e seus filhos ido além dos catecismos, saberiam. Em 18 de 20 séculos, a China produziu uma parcela maior do PIB mundial do que qualquer país ocidental. No enciclopédico livro intitulado Sobre a China, Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, informa a página 29. Em 1820, a China produziu mais de 30% do PIB mundial, mais do que toda a Europa ocidental e oriental e os Estados Unidos somados. No século XXI, a China já é a segunda maior economia do mundo, com 14 trilhões e 800 bilhões de dólares de PIB, segundo o FMI. E tem o maior poder de compra do mundo, 24 trilhões de dólares. Tem quase 1 bilhão e 400 mil bocas para alimentar e 69% do seu território não é cultivável. Não por acaso, em sucessivos acordos, os chineses têm ocupado vales férteis na África e devorado a manufatura do mundo. Há três anos, sua marinha construiu no Djibouti, chifre da África, sua primeira base militar fora da China. Desde 2005, seus bancos investiram mais de 140 bilhões bilhões de dólares na América Latina e Caribe. Só no Brasil, nos últimos dez anos, mais de 55 bilhões de dólares. Na África, está investindo 60 bilhões de dólares. Os chineses têm o maior exército do mundo, 2 milhões e 183 mil soldados e têm 280 bombas atômicas. E o que faz o Brasil bolsonárico diante de um gigante com essa dimensão? Negocia de olho no passado, presente e futuro? Como fez ao criar o BRICS na década passada e o banco BRICS em 2015? Não. Escala a dupla de Manés, Arnesto e Dudu 03, para agredir e ofender a China e os chineses. Dois Manés se revezando com o presidente da república para atacar o vírus chinês, a vacina chinesa, etc. A submissão vergonhosa de Bolsonaro a Trump e os Estados Unidos pode ser percebida dentro desse contexto geopolítico. Os Estados Unidos têm na China o seu grande, hoje talvez maior, adversário. Um Brasil de cócoras torna-se mero peão nesse xadrez. Por isso, para ocupar espaço e posições no Atlântico Sul, com continência de Bolsonaro, os Estados Unidos avançam. Tornaram o general brasileiro Alcides Valeriano de Faria Júnior um sub no comando norte-americano para o Atlântico Sul. Que país na região ou em qualquer lugar do mundo conversará e respeitará um país que abre mão da sua liderança natural para acochambrar-se como sub. Pouco antes da eleição, Donald Trump reduziu cotas para a entrada de produtos siderúrgicos do Brasil, nos Estados Unidos. Bolsonaro se calou em nome da reeleição, em nome daquele a quem já se declarou com um eu te amo. Perdemos ao aumentar a cota de importação de etanol e trigo nos Estados Unidos. Quebrando 27 anos de tradição, num gesto antipático que o afasta ainda mais da liderança na região, o Brasil apoiou o bloqueio econômico contra Cuba. Cedeu a base de lançamento de satélites de Alcântara para os Estados Unidos. E por aí afora? Biden promete pressão na questão da Amazônia, na questão ambiental. Veremos. Trump, que sentindo-se à beira da derrota, ameaçou a ameaça melar a eleição no tapetão. Ameaças que faz desde sempre. Como fez e fará, se necessário, o seu sucubo? Na noite desta quinta, Donald Trump convocou uma entrevista coletiva ao vivo e falou para todo o país ao longo de quase 20 minutos dentro da Casa Branca. O ataque de Trump às regras básicas do sistema eleitoral norte-americano foi tão grave que nas televisões tradicionais como ABC, NBC e MSNBC, jornalistas entraram no ar enquanto o presidente Trump falava e desmentiram suas afirmações. Disseram claramente tratar-se de mentiras. Donald Trump fez o que já fizeram, fariam ou farão qualquer general ou capitão de republiquetas. Sem exibir prova alguma, disse algo muito grave, que os democratas estão roubando a eleição. Trump atacou o cerne, o coração do que os norte-americanos entendem ser e dizem ser a sua democracia. Na real, pressentindo já nos números que chegavam à derrota, o que ele fez foi ameaçar melar a eleição. Na prática, Trump atiçou as ruas. Sua fala grotesca, assustadora, soou como senha para um golpe eleitoral. Atenção, brasileiros. Bolsonaro, que já ameaçou o mesmo em 2018, se tiver chance e necessidade, fará o mesmo. Nesta quinta, Bolsonaro já falava em mudar o sistema eleitoral para 2022. Ele quer o voto impresso que Trump rejeita. Dois farsantes. A gente espera, ano que vem, entrar, mergulhar na Câmara, no Senado, para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 2022. Voltando aí o voto impresso. Diz isso também, e como sempre, para desviar atenções. No caso, desviar a atenção dos crimes atribuídos ao filho, o senador Flávio 01. No Planalto, nesta mesma quinta, tudo down no Down Society. Por conta de Trump esperneando, falamos pouco do que tanto falamos ao longo de um ano e meio do senador Flávio Bolsonaro 01 e suas rachadinhas com a ajuda de amigos como Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro. Ex-funcionária de Flávio, Luísa Souza Paz entregou o esquema da rachadinha. Disse que só ela repassou cerca de 160 mil a Queiroz, no esquema da rachadinha. Isso por meio de depósitos e entrega de dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Assim, enfim, Flávio 01, Queiroz e mais 15 denunciados pelo Ministério Público. Flávio, filho do Messias, líder dos combatentes contra a corrupção e das falanges do Acabou a Mamata. E, perdão, de não poucos otários. Peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Mas não se precipitem. Bolsonaro, há tempos, ara a produção da proteção à família e a ele, no Rio de Janeiro e em Brasília. Veremos. A eleição e o padrê de Trump e Bolsonaro desviou atenções de um assunto muito importante, decisivo, a autonomia do Banco Central aprovada pelo Senado. A Câmara ainda votará. Aprovação com total, absoluto apoio da chamada midiona. E com toda a sede, a saliva e a baba escorrendo das bocas daquele ser uno e invisível, o mercado. Entendamos. Cinco bancos no Brasil concentram 85% das movimentações financeiras. Autonomia do Banco Central. Quando se ouve, se lê sobre isso, temos a sensação de estar na Lapônia, as vésperas do Natal. Com o Papai Noel, renas, paz, amor, bimbalham os sinos. Conselho, claro que de um leigo. Se você tem pouco dinheiro, pegue o seu colchão e fuja para as montanhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho